Olá pessoal, bem-vindos a MedCell. Hoje nós vamos conversar nesse resumo, nessa aula resumo, sobre emergência hipertensiva. Então, dentro do grande capítulo da hipertensão, vamos focar na emergência, ok? Então, vamos lá. Primeiro conceito, né? As emergências hipertensivas, muitas vezes também, são designadas nos capítulos como crises hipertensivas. E nós temos três tipos de crises hipertensivas. As falsas crises, as urgências e as emergências. Então, esse já é um conceito fundamental nessa nossa aula, que é um resumo desse capítulo. Pessoal, falsa crise, urgência e emergência. As três situações são elevações agudas da pressão arterial. Mas, na falsa crise, em geral, existe uma causa facilmente detectada que levou a pressão do paciente a subir abruptamente. Por exemplo, o paciente tem um problema ortopédico. Ele fratura um osso ou ele tem uma contusão. Claro que pela resposta da dor, liberação de adrenalina, ativação do simpático, pode ser que ele chegue no hospital com hipertensão. Foi uma elevação aguda, só que a gente não tem que se preocupar em dar anti-hipertensivo. A gente tem que dar um analgésico e tem que procurar corrigir o problema ortopédico que aconteceu. Então, seria uma falsa crise. Outro exemplo de falsa crise, muito comum. Cefaleia. Crise de cefaleia. Enxaqueca. O paciente chega no pronto-socorro com uma enxaqueca muito forte. E, quando a gente vai ver os sinais vitais, ele está hipertenso. É mais frequente a dor de cabeça subir a pressão arterial do que o contrário. Então, claro que esse paciente vai ter que ter todo o exame físico, exame neurológico, e a gente deve medicá-lo para a crise de enxaqueca. Isso vai baixar a pressão. Já na urgência e emergência, são verdadeiras elevações súbitas da pressão arterial que podem colocar esse paciente em risco. A grande diferença é que na urgência, ele tem um risco potencial de lesão de órgão alvo, ele tem um risco que pode acabar levando a uma lesão de órgão alvo, então eu abaixo a pressão em horas. Agora, na emergência hipertensiva, ele tem um risco iminente de lesão de órgão alvo. Quer dizer, a qualquer momento, ele pode perder função de um órgão por causa da emergência hipertensiva, ou até um risco iminente de morte. Então, na emergência hipertensiva, eu devo baixar a pressão arterial em minutos. Exemplos de urgência hipertensiva. Hipertensão perioperatória, pré-eclâmpsia, hipertensão arterial maligna e hipertensão com um paciente que tenha insuficiência cardíaca ou um AIT ou insuficiência renal aguda. Então, qualquer uma dessas situações se configura uma urgência hipertensiva. Conduta. Baixar a pressão em horas. Medicamento mais usado. Inibidor de ECA. Ok? Já nas emergências hipertensivas, como a gente comentou, existe um potencial risco iminente de lesão de órgão alvo ou risco de morrer. Então, eu preciso baixar a pressão desse paciente em minutos. Minutos. Detalhe. Observação. Não existe na literatura médica uma obrigatoriedade de um certo nível de pressão arterial para eu chamar de emergência. Mas, em geral, as emergências hipertensivas, aquelas que estão colocando um órgão alvo em risco ou a vida do paciente em risco, acontecem com pressão arterial diastólica acima de 120 milímetros de mercúrio. Então, pessoal, não é obrigatório que a pressão arterial diastólica esteja acima de 220. Mas é o que, em geral, a gente encontra. O paciente chega com 230 por 130. 200 por 130. E assim por diante. Então, eu tenho que baixar a pressão desse paciente em minutos. Mas, eu não posso baixar muito. Eu tenho um limite para baixar. Por quê? Se eu abaixar muito a pressão arterial desse paciente, eu prejudico o fluxo sanguíneo cerebral. Quando o paciente está muito hipertenso, ele perde a autorregulação do fluxo cerebral. Então, o fluxo cerebral fica diretamente proporcional à pressão arterial. Se você baixar a pressão, baixa o fluxo cerebral. Então, olha só. Eu tenho que baixar a pressão em minutos. E eu tenho que baixar a pressão de forma controlada. Então, é impossível fazer isso a não ser que seja com uma droga endovenosa em bomba de infusão contínua. Então, é por isso que nas emergências hipertensivas, a gente usa drogas endovenosas tituláveis, que eu coloco na bomba de infusão contínua e vou manuseando o gotejamento dela, o volume de ml hora. Por quê? Porque eu ligo uma dose baixa. Vou medindo a pressão arterial a cada cinco minutos. Não abaixou, eu aumento a dose. Não abaixou, aumento a dose. Chegou na minha meta, eu paro a bomba de infusão. Se baixou muito, eu subo um pouco a dose. Então, é por isso que a gente usa medicamentos endovenosos em bomba de infusão contínua. Dois principais medicamentos usados no Brasil. Nitroprussiato de sódio, que é o nipride, e a nitroglicerina endovenosa. Ok? Muito bem. Vamos dar agora alguns exemplos de locais do nosso organismo em que pode incidir a emergência hipertensiva. O jeito mais fácil da gente estudar isso é pensando por sistemas. Então, pensando no sistema nervoso central, os casos de emergência hipertensiva são AVCI ou AVCH, quer dizer, acidente vascular encefálico-isquêmico ou encefálico-hemorrágico, HSA, hemorragia subaracnoidea, eclâmpsia e encefalopatia hipertensiva. Então, estas são as condições neurológicas de emergência hipertensiva. Ok? Relacionado agora ao sistema cardiovascular. Angina instável, infarto agudo do miocárdio e dissecção aguda de aorta. Então, os quadros de emergência hipertensiva relacionados ao sistema cardiovascular são as síndromes coronarianas agudas e a dissecção aguda de aorta. Próximo sistema, os pulmões. No caso dos pulmões, edema agudo de pulmão, que diga-se de passagem, é um dos mais frequentes que a gente vê no pronto-socorro relacionados às emergências hipertensivas. Ok? Muito bom, pessoal. Regra de ouro que a gente nunca pode esquecer. Se eu estou com um paciente hipertenso, eu devo baixar de 20% a 25% da pressão arterial média. Então, eu não posso baixar muito a pressão arterial, pela explicação que eu dei da perda da regulação do alto fluxo cerebral. E é por isso que a gente não usa remédios via oral para esses pacientes. Lá no passado, bem no passado, existia um remédio chamado adalate sublingual, que o médico era uma cápsula gelatinosa, ele furava com uma agulha e pingava a gota da nifedipina sublingual. Esse remédio foi proscrito, saiu do mercado. Por quê? Primeiro, a nifedipina não tinha absorção sublingual. A pessoa engolia, absorvia no estômago. Segundo, o efeito das pessoas da nifedipina era errático. Ninguém sabia o que ia acontecer com aquelas gotas de nifedipina. E você não tinha como controlar quando a pressão abaixava demais. Ok? Muito bom. Esse próximo agora slide mostra a tabela com os principais fármacos que a gente utiliza nas crises hipertensivas. Chamando a atenção que os dois principais, nitropluciato de sódio e nitroglicerina. Se alguém perguntar, mas qual a preferência que eu dou? A grande maioria das vezes, nitropluciato de sódio, edema agudo de pulmão, secção aguda de aorta, os acidentes vasculares encefálicos, nitropluciato de sódio. É aquele equipo que a gente protege da luz, porque ele reage com a luz ultravioleta. A nitroglicerina é bem mais cara e ela fica reservada pros casos de emergência hipertensiva ligada à síndrome coronariana. Então essa é uma regra de ouro bastante interessante. A hidralazina é relacionada à eclâmpsia, né? Que vocês vão estudar isso lá no curso de ginecologia obstetrícia, aqui da Metcel. E esses são os principais que nós utilizamos no nosso dia a dia. Ok? Muito bom. Pessoal, esse foi o resumo das crises hipertensivas dentro do estudo do grande capítulo da hipertensão. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.